O objetivo é prevenir que grupos militantes como a Al-Qaeda obtenham bombas atômicas. Durante a terceira cúpula de segurança nuclear, dirigentes de 53 países discutirão o progresso que tem sido feito para reduzir o risco de terrorismo nuclear. Mas eles também devem deixar claro que ainda existem muitos desafios e ressaltar a necessidade de maior cooperação internacional para se certificar de que substâncias radioativas não caiam nas mãos erradas. Uma quantidade de plutônio do tamanho de uma maçã num dispositivo nuclear e detonada em uma área altamente povoada poderia matar instantaneamente ou ferir centenas de milhares de pessoas. Mas a chamada bomba suja é vista como uma ameaça mais provável do que uma bomba atômica. Como em Washington em 2010 e em Seul, dois anos depois, são esperadas medidas mais específicas para atingir os objetivos propostos. Na preparação para receber as delegações estrangeiras, a segurança vem sendo reforçada em Haia. Além de discutir o futuro do armamento e da energia nuclear, os líderes mundiais devem aproveitar o encontro para falar pela primeira vez sobre a crise na Ucrânia. Uma reunião dos representantes do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, já está confirmada na Holanda. Obrigado. Obrigado.